Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês aqui 5 manutenções que a maioria não conhece e faz total diferença aí no seu carro, na dirigibilidade dele, no conforto, na economia de combustível e é claro, também vai ajudar você a economizar e muito. Pra você que está acompanhando a gente aqui agora, está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Pra galera que já acompanha a gente lá no Instagram, está vendo aqui o desafio que nós estamos tendo com esse gol aqui que ficou 14 anos parado e nós estamos fazendo as manutenções tudo passo a passo mostrando pra galera lá. E essas manutenções nós realizamos aqui nele e já deu pra sentir uma grande diferença. A primeira manutenção que a maioria das pessoas acaba não realizando é a limpeza e o ajuste das folgas das velas. Sim, é recomendado que você faça uma inspeção nelas a cada 10 mil quilômetros. Por quê? Porque assim você consegue acompanhar a saúde do motor do seu carro. Através das velas você consegue saber se o bico injetor está injetando a quantidade ideal se o combustível é de boa qualidade, se as velas estão fazendo a queima da maneira correta se o óleo lubrificante não está tendo um consumo muito elevado e por aí vai. E nisso você pode então já aproveitar nessa verificação, você já faz então uma boa limpeza pra retirar todo e qualquer tipo de acúmulo de depósito de carbono que podem se informar que podem ser elementos que podem levar também a uma detonação, uma pré-ignição porque a carbonização leva exatamente a isso, principalmente a pré-ignição porque esse depósito de carbono vai se tornar incandescente e vai fazer com que a mistura o combustível possa ser queimado antes do próprio salto da faísca da vela e por aí vai. Também, depois da limpeza, é claro, você faz a conferência, aquela folga que você tem entre o eletrodo central e o próprio chapéuzinho da vela pra ser ali o nome mais popular. Cada motor tem uma especificação, é importante que você então ajuste pra que você possa ter a faísca na intensidade correta e assim também gerar a queima correta. Se ele fica muito esmagado, isso vai gerar uma dificuldade de misturar e combustível passar e consequentemente gerar a própria queima. E da mesma maneira, se você tem um espaço muito elevado, isso reduz a própria intensidade da faísca da vela e assim você não consegue ter uma queima eficiente. Segunda manutenção que nós até mesmo mostramos pra vocês aí um passo a passo que é a limpeza e lubrificação dos pinos guia e não somente dos pinos guia localizados nas pinças de freio mas também, é claro, a limpeza e lubrificação dos próprios tambores na parte traseira. Tudo isso melhora e muito o poder de frenagem, aumenta a durabilidade dos componentes, reduz problemas de barulhos, aquele nheque-nheque chato que muitas vezes acontece quando você pressiona o próprio pedal do freio. Também deixa o pedal do freio com uma resposta muito mais rápida, deixa mais eficiente, mais confortável e por aí vai. Então, não perca o passo a passo completo que nós temos aqui nesse vídeo. Aqui você vai assistir e entender melhor. Isso faz total diferença e é importante, pelo menos a cada 20 mil quilômetros, você fazer uma inspeção, uma limpeza e até mesmo uma lubrificação que isso ajuda muito. Terceira manutenção que ainda existe um preconceito e poucas pessoas fazem e que é, de fato, a troca do óleo do câmbio. Eu não estou me referindo só no câmbio automático, mas também no câmbio manual. É importante você saber que o câmbio manual tem ali um bujão magnético, que serve exatamente como um elemento filtrante. Como ele não tem um filtro, é da mesma maneira que nós temos no próprio filtro de óleo do motor. Esse bujão magnético serve exatamente para reter todas as impurezas, partículas metálicas, as limalhas que são produzidas do próprio desgaste natural que você tem de todos os componentes ali. E, com o passar do tempo, ele pode, então, simplesmente saturar e aí ele não consegue mais captar, segurar essas partículas e aí, a partir desse momento, todas essas partículas vão ficar, então, circulando pelo sistema, gerando maior atrito, consequentemente maior desgaste e também gera maiores perdas mecânicas. Isso, é claro, leva também, consequentemente, a isso. Nós temos aí um aumento de consumo de combustível. Quando você troca o óleo, você coloca um óleo de alta performance, um óleo que reduz e, por fato, o atrito, ele gera, então, menos perdas mecânicas que afetam menos o próprio motor em si também. Tem um carro que tem trocas mais suaves, motor mais econômico e por aí vai. Então, faça a substituição aí do período correto da troca do óleo do câmbio. Tem que trocar, sim, não caia nessa balela, vai, porque tem vida infinita, é a mesma durabilidade que o câmbio. Faça uma análise simples, análise simples, uma análise do estado físico e também das propriedades químicas, esse óleo lubrificante, ele zero quilômetro e depois aí de 40, 50 mil quilômetros, você vai ver a quantidade de impurezas presentes, entre outros contaminantes. Se na embalagem, a embalagem, ele tem validade de 5 anos, imagine, então, dentro do câmbio, em circunstâncias completamente adversas, altas temperaturas, impurezas e por aí vai. Tem que trocar, sim. Quarta malnutração, que é muito importante, muita gente gasta horrores com dinheiro aí, com malnutração, troca cabo, vela, bobina, bomba, limpeza de pico, limpeza de TBI, descarboniza a válvula, gasta horrores, sendo que tem dois sensores que ajudam e muito na performance do carro, na economia de combustível. São feitos para gerar o funcionamento correto do motor, que é o sensor MAP, que fica localizado no coletor de admissão aí do carro e também a sonda LAM. O sensor MAP, ele consegue, então, verificar a pressão dentro do coletor de admissão, consequentemente, consegue, então, calcular a densidade do ar, porque pela pressão, calcula-se também a densidade. E assim, então, você vai saber quanto de ar está sendo admitido, quanto de combustível vai ser injetado e por aí vai. E a própria sonda LAM em si, ela faz a verificação final. Ela é o sensor de oxigênio, que verifica a quantidade de oxigênio presente nos gases de SCAF. Ou seja, vai dizer para a central se todos os cálculos gerados ali para injetar o combustível para dar o ponto de ignição no momento certo, sim ou não. Vai dizer, ó, está certo ou está errado. Muda isso ou muda aquilo. Ou seja, a sonda LAM, ela precisa fazer essa leitura. Se estiver muito suja, se estiver obstruída, vai gerar dificuldade na leitura. Consequentemente, o carro vai ter oscilação, vai ter falha, vai ter autoconsumo e por aí vai. Então, uma limpeza nesses dois sensores vai ajudar no funcionamento correto. E o quinto, que também vai ajudar você a prevenir aí problemas. Muitos problemas vêm exatamente devido a isso, que são problemas da bateria, a durabilidade dela está diretamente ligada a isso. Aliás, a bateria estraga muito se ela descarregar, se ela ficar descarregada. Portanto, para garantir que ela tenha o carregamento correto, faça sempre uma limpeza dos próprios polos em si. Garanta que não tenha nenhum tipo de contaminante. Você pode até mesmo ali, é claro, nesse momento, se você tiver algum motivo, fazer verificação de como que está a sua carga, se ela está carregando corretamente. Também a aplicação ali de protetores de polos, para evitar o acúmulo excessivo de sujeitos e também a formação de zinabe. Essas manutenções fazem total diferença aí no seu carro. Então, aprenda, coloque em prática agora. E se você quiser aprender muito mais, quer ter esse tipo de informação de maneira mais profunda, acessa na descrição o nosso guia definitivo de manutenção. Eu escrevi com total carinho ali, para ajudar você a entender tudo sobre o seu carro, e não ser mais enganado. Se você é dependente de oficina mecânica, com esse e-book, você vai parar de cair em golpe, em silada, em furada e por aí vai. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!